Meu olhar, ó, tudo, tudo, faz assim, tá bom? Vamo que sinal, tudo direitinho, assim ó Digidão, ó, digidão, ó, digidão, ó, digidão, eiii Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo, loca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendi a ser direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 bola Vá, rebola, 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 bola Bola, rebola, 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 bola Rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Mueve esas nalgas solo pa' mí Una vaina crazy soy así Déjame aprender, baby, teach me E si, aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this in the race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, dum-dum, ooh-la-la-la-la Wind up my waist so they know that I don't play